Seus maluques por camisa de futebol! Jazzy lovers, bem-vindos de volta ao canal Mr. Jazzy! Neste vídeo eu vou falar sobre a 3ª PSG 3rd Shirt made by Jordan e porque eu vou falar sobre esta incrível colaboração que vocês sabem que eu amo eu estou sentindo aqui e eu vou mostrar uma atualização da minha coleção de PSG Jordan. Eu gosto estes vestidos muito. Então, sentem-se, relaxem antes disso, pegam um bebê, pegam um bebê e aproveitem. Vamos começar com esta primeira, a edição de Champions League 2018 em que eu tenho 3 da versão branca. Eu tenho esta aqui, que é a versão estadual nada no trás. Eu tenho esta outra aqui, que também é um estadual. É um pouco seco aqui. Eu preciso cuidar disso. Eu não sei se vocês podem ver isso, mas depois disso eu vou cuidar disso. Néymar no trás o nome. Beleza, certo? E a terceira é Vaporneet. Você sabe, a versão jogadora. Vocês podem ver os detalhes? Esta é boa. Eu consegui um bom negócio. Eu acredito que esta eu comprei em Ross. Então, foi um bom negócio. E eu tenho o branco, que, olha isso. Esta é boa. Nada no trás. Agora, vamos para o 2019 Auei, o infra-red. Olha isso. Eu criei os vídeos de todos estes vestidos. Eu tenho um monte de links na descrição. Deixe-se de ver. Eu também tenho os links para minhas redes sociais. Deixe-se que vocês me seguem lá. E neste vídeo, você pode fazer super graças. Isto ajuda o canal muito. E stop o que você está fazendo agora e faça o hat-trick. Subscribe inscreva-se no canal, clique no botão de like, smash a pequena campanha. Este vídeo vai ser suportado no canal. Eu aprecio o seu suporte. Se você está assistindo isto pela primeira vez, meu nome é Marcelo e minha paixão está falando de futebol e futebol. Futebol futebol, como esta aqui. O 2024. Eu vi em algum lugar que algumas pessoas dizem 2019-20, mas eu tenho esta como 2020. Uma bonita. Eu tenho a outra aqui? Eu não tenho a casa, que segue o mesmo design de template. É uma bonita. Eu realmente gosto. esse black-on-black com Paris aqui. E este é o 2020 ZOOM 92 inspirado nos nike. E algumas pessoas chamam isso terceiro. E olha este template. Eu realmente gosto. Este é incrível. As cores. Eu tenho tantas perguntas sobre como alguém pode encontrar este aqui. Onde? Onde eles podem comprar este? É muito tarde agora, eu acho. Você vai ser muito feliz se encontrar no eBay. Este aqui é o 2020-21 4º. Veja essa bonita. Eu realmente gosto das cores dessa camisa aqui. Este aqui é o 2020-21. Este é um pré-match e você vê Paris todo mundo. Veja no trás aqui. Este aqui é o 2020-21 estriketop. Eu criou um vídeo deste aqui em um lugar muito especial. Aqui em Oregon. vocês precisam ver o vídeo deste aqui. Eu acho que eu estava em Smith Rock. Um lindo lugar. Veja que veja. Este é o 2022-23 4º. Eu sei que algumas pessoas consideram este 2021-22. Mas conforme nike, este é o 22-23 4º. Veja este. Este é um bonito. E esta é a versão de jogador. É o negativo de esta camisa aqui. O 2021-22 4º. Maravilha. Esta é a primeira vez que PSG teve Jordan como sponsor da camisa de casa. Este aqui é o 2023-24 4º. Este aqui eu estava esperando um pouco mais. Eu sinto que este é bem. Não é ruim. Mas como PSG e Jordan colaboração, eu sempre espero um pouco mais. Não é tão ruim. mesmo. E esta foi a última vez que tiveram o 2022-23 4º. Com o colorado. As cores. Eu sinto que eles estão em seguida com esta aqui. E tivemos que terá o número 30. E agora vamos falar sobre o 2023-24 3º PSG 3º 4º. Este é o 2023-24 3º. 4º. Veja isso, galera. Este é o que eu espero de uma ótima colaboração entre PSG e Jordan. Este. Veja isso. Isto é incrível. E a inspiração vem da impressão do elefante, uma marca dos jordãs. Eu tenho uma jordãs aqui, que já teve sua vida melhor já. Mas eu adoro esse jordã. Você pode ver a impressão do elefante na colaboração aqui. Você pode ver esse padrão aqui? Não sei se vocês podem ver isso muito bem. Mas veja, eu sinto que eles traduziram muito bem na esta padrão, que é no fronte, no backeiro. Beleza. A cor principal. Na verdade, não sei se isso é a cor principal. Mas as cores são antracite, pedaço e preto. E você pode ver um pequeno de beijo, também, no jordã, na cruz e no sponsor. E dentro, aqui, em Paris, com o menino. Beleza. A construção. Guys, a construção é algo que eu não vi em volta. É muito similar aos outros que Nike criou. Mas, você sabe, a conexão aqui, a espalha com a cruz. Eu não vi isso em qualquer lugar. Eu talvez seja errada, mas isso é o que eu expecto de essa colaboração. Algo único. E eu sinto que eles fizeram essa aqui. Ainda que eu estou esquecendo de qualquer colher que tenha a mesma construção. Deixe-me saber nos comentários. Mas veja isso. Esse é um tamanho grande. Deixe-se que veja o vídeo de todo o caminho, porque eu vou mostrar os detalhes da colher e, muito brevemente, eu vou mostrar imagens um pouco mais mais perto. Veja esse lindo colher. Eu quase comprei o ADV mas o ADV não estava disponível no nike.com, então eu decidi comprar a versão que é essa colher aqui. Veja esse lindo colher. Vamos olhar alguns outros detalhes. Conex, essa parte aqui é preta e você pode ver as patas, o highlight da colher. Nós gostamos. Essa é uma versão de estadio, então o padrão está esticado, o jumpman está esticado, as linhas de cataria são fechadas. Nós gostamos essa esticada no centro, muito legal, muito gostoso. É sabe, a signature PSG aqui, com a impressão de elefante. E você pode ver no lado do cabelo e abaixo do armbito, é preto. Eu vi essa parte antes, essa sua aqui, e essa aqui. Essa construção é similar à outra, essa parte aqui. A única parte que eu não vi é essa aqui, mas isso é legal, eu muito gostoso. Esse é o label de autenticidade aqui. Nós não temos o sponsor nas escravidas, como temos nesta aqui, a Awey. Você vê? O que é muito interessante. Um lindo cabelo. O que vocês acham? Deixe me saber. Mas antes, vejam os detalhes desse cabelo. E no final do vídeo, eu vou tentar esse cabelo. Deixem que você assiste o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cal友. Diário. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, mano, Deus. E aí, eu vou oponentei aстваção! Neleit supportos, elementos são empíMs que são serve, Made by Jordan on my size size large and this is the stadium version of the shirt the dry fit version and looks great we like the material the design the highlights totally the design this pattern a beautiful shirt check this out look at the front look at the back let me know in the comments which one do you like the most the home the away or the third beautiful right don't forget to do the hat trick and now make sure you watch this video over here Mr. Just Yeah